Leo Tolstoi foi um famoso escritor russo e autor de obras literárias icônicas como Orguerra e Paz Fifana Karenina. A seguir, apresentamos algumas de suas frases mais famosas. Todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz tem uma razão especial para se sentir miserável. O verdadeiro amor é como os espíritos, todos falam deles, mas poucos os viram. Se você quer ser feliz, seja. A verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. A arte é a atividade que o homem inventou para poder enfrentar a vida. Não há grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. A felicidade não consiste em viver, mas em saber viver. A arte da felicidade consiste em fazer o bem. Um homem pode alcançar a grandeza se apenas mantiver sua própria vida e a vida de outros dois como a coisa mais importante. Estas são apenas algumas das frases mais reconhecidas de Leo Tolstoi, mas seu legado literário é vasto e contém muitas ideias valiosas. Estas são as frases mais reconhecidas de Leo Tolstoi, mas seu legado literário é vasto e contém muitas ideias valiosas. Estas são as frases mais reconhecidas de Leo Tolstoi, mas seu legado literário é vasto e contém muitas ideias valiosas. Estas são as frases mais reconhecidas de Leo Tolstoi, mas seu legado literário é vasto e contém muitas ideias valiosas. Estas são as frases mais reconhecidas de Leo Tolstoi, mas seu legado literário é vasto e contém muitas ideias valiosas.